E fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Taylor Xtreme e dessa vez né mano, não vou nem colocar intro nesse vídeo aqui porque é um vídeo bem rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês aqui E como vocês sabem né mano, ontem meia noite eu tive essa notícia horrível né mano, eu e a Gabi ficamos até um pouco meio sem acreditar né mano Até porque não parecia que isso ia acontecer, mas como todo mundo sabe né, teve gente que acordou hoje de manhã com essa notícia também Eu postei lá na comunidade, tem gente que nem sabe o que tá acontecendo, mas sim cara, o ator do Pantera Negra morreu, isso já não é novidade a essa altura do campeonato E né mano, como o The Legendary tá aí em construção, tá aí quase terminando o roteiro e tal, eu decidi né mano, fazer uma homenagem né mano, ao ator aí né Não só ao Pantera Negra em si, mas também ao ator né mano, que era um cara da hora, um cara assim que... Mano, um dos heróis, um dos meus heróis favoritos, um dos meus personagens favoritos, claro né mano, que o cara era foda né, vamos combinar aqui que o cara era da hora Então galera, eu fiz esse personagem aqui, criei esse personagem, eu já tava né, com a intenção de criar novos personagens no universo do Peter Rider Todo mundo sabe né, que eu já tava com essa intenção de expandir mais o universo e eu ia criar novos personagens né E então eu aproveitei essa deixa né mano, pra incluir esse personagem aqui, todo mundo já sabe né mano Cara, é praticamente o Pantera Negra, não tem nem o que fazer né, não é um personagem meu, não vou nem considerar esse personagem como meu Sabe, porque eu fiz mesmo pra super homenagear o cara, então tá aqui galera, esse é o personagem Ele faz parte né, diretamente aí do universo do Peter Rider, não tem nem muito o que falar E é isso aí galera, todo mundo agora tá vendo né, que realmente é praticamente o Pantera Negra Mas meio que o Power Ranger né, eu dei um nome aqui pra ele, Lobo Negro, mas é só pra encaixar mesmo no universo extreme né mano Mas todo mundo aí já sabe nesse vídeo e vai saber também quando vê ele nos meus quadrinhos Vai saber que é uma homenagem direta aí ao Pantera Negra né mano Eu tentei até fazer aqui um nome né mano, eu dei um nome aqui meio que por cima, o Wiximann né Seria aqui o nome dele, do personagem em si, tipo o Peter né, e o nome dele seria o Wiximann né Que é meio que uma abreviação aí do nome do ator né velho Então esse aí é o nosso personagem em homenagem ao Pantera Negra, o cara aí, ao monstro Que fez aí mano, que é praticamente um Tony Stark tá ligado, ele é quase insubstituível com o Pantera Negra Todo mundo sabe disso né, não é igual aos outros heróis, ele é quase um herói único né, no UCM aí Mas é isso aí galera, se você gostou deixa seu like, deixa seu comentário aqui E se você não gostou também, tudo bem, deixa seu comentário aqui falando porque você não gostou Mas não tem nem muito o que inventar mais né, isso aqui é só uma homenagem mesmo direta ao ator aí e ao personagem, beleza? Valeu, nos vemos no próximo vídeo e fui!